Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e você que está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E bem-vindo a mais um blog, mais um dia aqui para acompanhar a nossa rotina e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora lá para o vídeo. Gente, eu acabei de chegar, né, do sacolão. Na verdade, eu fui atrás de alface, mas não encontrei nada de alface, né, e peguei acelga mesmo. Eu gosto de acelga, o pessoal daqui não gosta muito não, mas eu gosto. Aproveitei e peguei duas mangas e peguei quatro laranjas, porque minha fruteira já está praticamente vazia e eu só tenho feira depois de amanhã e eu não gosto de ficar sem fruta. E aí, vou mostrar para vocês o valor, porque eu sei que tem gente que gosta, né, de saber o valor das comprinhas. Então, lá no sacolão eu gastei 10 reais e 32 centavos. E passei também no açougue, comprei esse colchão duro. Comprei, gente, porque a Giovana estava reclamando que não aguentava mais comer frango. E nas compras que eu fiz, né, semana passada, eu comprei só frango e peixe. Ela não é muito chegada em peixe. E aí, eu resolvi comprar meio quilo desse colchão duro. Ficou no valor de 17 reais e 66 centavos. E comprei também uma costela, né, ponta de agulha. E não deu nem um quilo a pecinha. Aí ficou no valor de 19 reais e 13 centavos. E comprei também um quilo de linguiça de frango. O pessoal aqui em casa gosta. E eu gosto de ter linguiça porque é bem prático, não precisa temperar, né? Então, quando eu tô naqueles dias escorridos, eu simplesmente coloco lá na airfryer e salvo o meu dia. Então, essas foram as comprinhas que eu fiz no sacolão e no açougue. Gente, tô aqui no quartinho da Gi pra fazer uma atualização pra vocês. Mostrar que ainda não decorei, né, tá do mesmo jeitinho que eu deixei. Eu só coloquei ali aquela mesinha porque serve de apoio pra ela, né? Pra ela colocar o celular, colocar o controle, né? E aí, por que que eu não decorei? Vou mostrar pra vocês. Olha só, temos um espaço vazio aqui, né? Esse espaço é onde ficava a cômoda dela, né? Então, quem me acompanha sabe que aqui ficava uma cômoda. E aí, o que que nós fizemos, gente? Vendemos a cômoda da Gi, né? Porque já falei em outros vídeos que o sonho da Gi era uma penteadeira, né? É uma penteadeira. E sim, gente, compramos a penteadeira da Gi. Estamos aguardando, né, ela chegar. A gente tem o prazo até dia 10 de fevereiro. Tem alguns dias aí pela frente, né? Mas, enfim, compramos a tão sonhada penteadeira da Gi. E aqui nós temos uma cadeira. Essa cadeira aqui, na verdade, nós já tínhamos, só que o estofado dela era vermelho. E aí, a gente decidiu trocar aqui o estofado dela. E aí, se vocês perceberem, né? Na verdade, é um cinza, é um suede, né? Que é o mesmo tecido ali da da cabeceira e daqui do baúzinho dela, né? Porque a gente fez no mesmo tapeceiro, né? Que fez a cabeceira e o baú. E aí, essa cadeira aqui vai dar o apoio aqui, né? Pra penteadeira dela. A gente pensou em comprar um outro modelo, mas como a gente já tinha essa aqui, gente, aí a gente resolveu ficar com essa mesma, né? Pra gente evitar gastos desnecessários. Então, tá do mesmo jeitinho, ó. Não colocamos cortina, né? Nem tapete. E aqui, ó, já instalamos a televisão. E olha só, gente, a diferença, né? Que eu falei pra vocês o que que eu queria, né? Então, toda aquela bagunça e toda aquela quebradeira valeu super a pena. Porque, ó, você vê que não dá pra ver nenhum fio, né? Tá tudo ali atrás, escondidinho. E não fica aquela confusão de fios, que era uma coisa que me incomodava demais. Então, já está aí a televisãozinha dela. E aí, a gente vai esperar chegar a penteadeira, que vai ficar nesse cantinho aqui mesmo. E aí, aí, eu vou fazer, né? O vídeo da decoração. E aqui no meu quarto, tá do mesmo jeitinho. Não pintamos ainda, não tivemos tempo de pintar, gente. Mas eu não vejo a hora, né? De pintar e tirar esse cinza aqui, que escurece demais o meu quarto. Vou até acender a luz, ó. E apesar de estar aberto ali, né? Aquela cortininha. Ignorem, gente, esse lençol aqui do lado. É que eu troquei a cortina. Coloquei a outra pra lavar. E nós temos duas cortininhas dessa daqui, né? Que, na verdade, é um breakout. À noite, a gente fecha, né? Pra não entrar claridade. Só que a outra, ela fica bem coladinha. E não entra nenhuma claridade. Essa não. Essa daí, a gente fecha e ela fica ainda umas brechinhas de luz. Aí, meu esposo foi e colocou esse lençol. Porque aí, à noite, ele coloca o lençol. Aí, fica a cortina mais o lençol, pra não entrar nenhuma claridade. Mas, enfim. A gente ainda não pintou. Vamos ver se pintamos essa semana ainda, né? E, gente, num outro vídeo, eu não sei se vocês lembram, eu comentei que nós só trocaríamos a pintura aqui, né? Da casa, né? Dos quartos, quando trocássemos o piso da casa. Esse piso aqui é o mesmo piso, né? De quando a gente morar, de quando a gente entrou aqui. Tem 12 anos que a gente mora nessa casa. 11, na verdade. E ele é um piso que precisa ser trocado, porque tem algumas partes desse piso que tá soltando. Aqui no meu quarto até que não tem tanto, nem no quarto da Gi. Mas, lá no quarto do fundo, você tá andando e as peças tão saindo. Então, é por esse motivo que nós queríamos trocar o piso. Mas, aí, a gente conversou, eu e meu marido, né? E decidimos não mexer com isso agora, porque a gente quer dar uma descansadinha de obra, né? O ano passado, a gente terminou a lavanderia, construímos lá o nosso cantinho do churrasco. A gente colocou piso ali no quintal. Enfim, a gente terminou, né? A casa lá de cima. E, aí, gente, quem tá mexendo com construção, hoje a Mexão sabe o quanto é cansativo, né? Muito cansativo e estressante. Então, a gente decidiu dar um descanso, dar uma paradinha, né? Só que, como não tava me incomodando demais, né? E já tem muito tempo que a gente pintou aqui em cima. Então, a gente, eu resolvi, na verdade, eu resolvi, né? Falei com ele e falou, ah, vamos pintar? Pelo menos aqui, né? A parte dos quartos, o meu e o da Gi, o nosso, né? E o da Gi. E, aí, ele topou. Falei, então, vamos pintar. E, aí, tá assim, ó. Quero dar uma clareada, né? No quarto. Pensei, gente, em tirar o papel de parede. Esse papel de parede eu coloquei já tem, acho que uns quatro anos. Mas, depois, eu mudei de ideia e decidi deixar ele mais um tempinho aí, né? Porque, se eu tirar ele, eu tenho que tirar ele aqui do criado mudo e tenho que tirar ele também aqui da cômoda. Mas, enfim, vou deixar ele um pouquinho e, daí, quando eu enjoar de verdade, aí eu troco. Então, o quarto tá assim, mas, em breve, teremos mudanças aqui. Vim aqui, também, no cantinho do churrasco, ó, fazer uma breve atualização, né? Uma coisinha bem simples, mas que faz toda a diferença pra mim, que é esse interruptor, né? Eu acho que fala, o espelho de luz, né? Essa partezinha aí, mais bonitinha, que cobre, né? Aquela parte que fica aberta. Então, até essa semana tava aberta e fica feio, né, gente? Não fica legal no ambiente as tomadas abertas. Então, ele colocou aqui e colocou aqui também. E, aí, o próximo passo é pintar esse cano, porque fica feio, né, gente? Esse cano assim, do jeito que tá. Então, a gente vai pintar esse cano aqui e, aos poucos, a gente vai deixando esse cantinho aqui do nosso jeitinho. E aqui tem os brinquedinhos da Gi, que ela tava aqui, ó, fazendo arte, mexendo com água. Tem uma menininha brincando ali, ó, mexendo com a água, né, Gi? Fazendo arte. Mas eu voltei aqui só pra mostrar, ó, que nós temos luz também, ó. Meu esposo já fez a parte aqui, ó, né? Colocou essa lâmpada. Gente, essa lâmpada é super clara. À noite, isso aqui vira uma belezinha. E ficou muito bom, muito bom mesmo. Vou começar a fazer meu almoço aqui. Já separei a selva, porque eu vou colocar as folhinhas de molho, né, pra higienizar. Aqui eu tenho um arroz integral misturado com arroz sete grãos, com quinoa. Fiz uma mistureba aí, gente. E aí vai ser esse o arroz que eu vou comer hoje. Aqui tem um feijão que tá descongelando pra temperar, né? E aqui eu tenho bacalhau, bem pouquinho, né? No último vídeo das compras lá eu falei que o pessoal aqui em casa não é muito chegado, então eu vou fazer só pra mim. E ontem eu dissalguei eles, gente, só que hoje eu percebi que tava um pouquinho salgadinho. E aí eu lembrei que não sei quem foi que me deu, não sei onde eu vi uma dica, né, de que se colocasse no leite, o leite tiraria o sal. Então tá aqui, ó. E aí eu vou fazer esse bacalhau com grão de bico, porque eu falei pra vocês lá no último vídeo, né, que eu estava com muita vontade de comer. Então vou começar a fazer aqui o meu almoço. Já coloquei aqui a selva de molho, né, as folhinhas de molho, aí coloquei um pedacinho também de cenoura e tomate. Daqui a pouco eu vou fazer a salada. E aqui eu já tenho o bacalhau escorrido. Eu não cheguei a desfiar, mas eu dei uma despedaçadinha, né, pra ficar com os pedaços menores. E aqui eu já separei, né, o que que eu vou colocar aqui nesse bacalhau. Aí eu tenho aqui alho amassadinho, que eu gosto de fazer assim. Eu tenho um coentro, um pouquinho de coentro, tenho uma cebola, aqui eu tenho um tomate e um pimentão pequeno. E eu vou usar esse grão de bico aqui, ó. Ele já vem cozidinho e é super prático. E ali eu separei dois bifes, né, pra fazer pra eles aqui, pro marido e pra filha, já que eles não vão comer o bacalhau. E aqui, ó, o meu arroz tá quase prontinho. O feijão já tá pronto, coloquei um coentro ali também. E o arroz branco também já tá prontinho, né, que é o arroz que a filha e o marido vai comer. Comecei a fazer aqui o bacalhau, né, então eu coloquei azeite e alho. Aí deixei o alho dourar um pouquinho e já coloquei a cebola em seguida. Aí eu só vou deixar essa cebola murchar mais um pouquinho, que aí eu vou jogar o tomate e o pimentão. Já deu uma murchadinha aqui, ó, a cebola. Aí agora eu vou acrescentar o pimentão e o tomate. Vou, né, cozinhar um pouquinho esse pimentão e o tomate, né, porque ao contrário lá da salada de grão de bico, que eu deixo tudo cru, né, o tomate e o pimentão e a cebola, eu simplesmente misturo. Aqui não, aqui eu quero que eles cozinham um pouquinho e aí eu vou acrescentar aqui um pouquinho desse tempero baiano e vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho. Coloquei já o bacalhau, ó, e agora eu só vou misturar. Ele já está praticamente cozido, porque eu ferventei ontem, né, pra tirar o sal e aí eu já experimentei e ele tá cozidinho já. Vou deixar só um pouquinho aqui pra pegar o tempero e depois eu já vou colocar o grão de bico. Coloquei aqui, né, o grão de bico pra dar uma escorrida, né, que ele vem com aquela aguinha, que é como se fosse um conservante. Dei uma lavadinha, né, pra tirar o sal que vem no conservante e eu já vou colocar lá na panela. E aqui, ó, meu bacalhau, né, meu bacalhau com grão de bico já ficou pronto. Gente, tá um cheiro maravilhoso, muito gostoso mesmo. E aqui eu tô, coloquei já os bifes, né, pra eles, um bife pra cada e só vou esperar aqui o bife pra gente almoçar. Já ficou pronto aqui o meu almoço e eu vim mostrar pra vocês como é que ficou o meu pratinho e ficou assim, gente. Aqui ficou o bacalhau, né, com grão de bico. Aqui ficou o arroz e aqui ficou a saladinha, né, de acelua com tomate e cebola e eu ralei também a cenourinha. Então ficou assim e agora eu vou almoçar. Almocei, gente, tô aqui, ó, comendo um docinho, uma sobremesa que, na verdade, eu fiz ontem, né, eu e a Gi fizemos ontem essa sobremesa, né, pra gente comer depois do almoço de domingo e uma delícia, gente. Sentei aqui na escada, gente, depois do almoço e pensem na delícia que tava lá, aquele bacalhau com grão de bico. Façam aí na casa de vocês. Mas eu sentei também pra mim falar resumidamente, né, sobre a história lá da venda da cômoda da Gi, né. Na verdade, quem sugeriu a venda dessa cômoda foi meu esposo, né. Ele viu, né, que ela tava em bom estado, que poderia ser vendida, né, e como a gente já queria comprar ali a penteadeira da Gi, né, e aí a gente ia ter que tirar a cômoda. Então ele pensou, vocês vendem a cômoda e com o dinheiro da venda, né, vocês pagam pelo menos a metade ali da penteadeira. E foi o que aconteceu, gente. A gente colocou pra vender naquele OLX, eu acho que é o nome, né, só que nós não vendemos por ele, não. Nós vendemos pelo nosso Facebook mesmo, né, tem uma ferramentinha lá na parte de cima do Facebook. e ali você pode anunciar qualquer produto, né, qualquer coisa, objeto que você queira vender. E, gente, a gente anunciou no domingo à noite e coisa de 15 minutos já apareceu interessado. E aí no domingo a gente conseguiu vender essa cômoda. E, na verdade, eu estava pedindo um valor maior, né, e aí a moça que se interessou pela cômoda, ela me sugeriu, né, pagar um valor menor do que eu estava pedindo, mas que me daria uma outra coisa em troca. E aí ela foi me mostrando algumas opções de coisas que ela tinha lá, né, que por algum motivo ela não usava. E aí dentre essas coisas que ela me mostrou estava uma cafeteira. Uma cafeteira, só que não é uma cafeteira daquelas que vai cápsulas, né, é uma cafeteira comum, que passa o café, café expresso. E aí, gente, como eu já queria montar um cantinho do café, eu montei um cantinho do café, né, aproveitei que a gente tem agora essa cafeteira e montei um cantinho do café. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tudo bem simples, né, gente, porque foi uma coisa assim de última hora, então eu não tenho muita coisa pra montar e montei aqui com o que eu tinha. E vou mostrar pra vocês como é que ficou esse cantinho. E esse aqui é o meu cantinho do café, gente. Tudo bem simples, como eu falei pra vocês. Já vou falar um pouco mais aqui sobre a cafeteira, que é, na verdade, a estrela aqui, né, do cantinho do café. Mas ficou assim, ó, tudo bem simplesinho. Coloquei aquela plaquinha que minha irmã me deu, né, ela ficava ali do ladinho da porta, mas resolvi colocar aqui porque tem tudo a ver com o cantinho do café. Coloquei essas duas xícaras, né, de café, que são xícaras que a gente não usa, então elas ficaram aqui mais pra decoração mesmo. Aqui eu tenho a minha sanduicheira, que é bem antiguinha, e eu já deixo aqui, né, em cima da bancada, porque a Giovana usa muito. Ela gosta muito de esquentar o pão aqui. Aqui ficam as minhas bolacheiras, que na verdade já ficavam aqui, né, quem me acompanha há um tempinho sabe bem disso. E aí eu resolvi colocar essa bomboniere aqui, que na verdade eu coloquei açúcar nela, ó. Bom, essa bomboniere é aquela que eu coloco balas e ela fica lá do outro lado do meu armário. Mas, quando eu comprei, eu já achei que ela ficou num tamanho bem pequeno, né, em relação ao tamanho do armário. E aí eu já tava querendo comprar uma maior mesmo, e aí decidi colocar essa aqui, e depois eu vou colocar uma outra maior, pra colocar a bala dentro. E essa aqui é a cafeteira, gente, dessa marca Mondial, né, Mondial Premium, e é esse modelo aqui, ó, Expresso. E eu já usei, ela tem espaço pra duas xícaras aqui, né, não vem com a xícara, mas eu quero comprar mais uma xícara ou um joguinho de duas xícaras pra colocar aqui. Então, ela vem com esses utensílios, né, tá até marronzinho aqui, é uma cafeteira usada, mas eu acho que ela fica marronzinha aqui por causa da borra do café, né, do pó do café. Mas tá tudo bem conservadinho. Então, vem essa parte aqui, vem essa colher medidora, e aí você... Aí tem essa parte aqui, que é pra apilar o café. Veio esses dois compartimentos, né, que é pra colocar o pó do café, e esse daqui é pra um café, e esse aqui é pra dois cafezinhos. Só que, gente, eu não sei se é porque é café expresso, eu acho que fica forte. Tanto faz, você colocar essa daqui pra dois cafés, os dois cafés ficam fortes, e pra um também fica forte. Então, eu ainda tô me adaptando e tô vendo a medida certinha pra gente tomar, porque eu e minha esposa, a gente gosta de um café, assim, não fraquinho, mas a gente não gosta forte também, não. E aí, essa pecinha aqui, ó, ela vai aqui, você coloca o potinho que você quer, né, dependendo da quantidade de café que vai fazer. Aí você joga o café aqui, e aí com essa parte aqui, ó, você tem que pilar o café, porque ele tem que tá bem compactado. E aí, coloca aqui, puxa, e aí tem duas partezinhas aqui, ó, dá pra ver, ó. E aí, cada partezinha dessa daqui, esses pontinhos pretos, é um cafezinho. Então, você coloca aqui, e aí vem o café pras duas xícaras. E aí, ela vem essa partezinha aqui, ó, que é esse ferrinho, que não tá focando muito bem, que é um ferrinho que é pra esquentar leite, pra deixar o leite cremoso. Mas o leite não fica tão cremoso. Eu já vi lá no YouTube, eles fazendo, na verdade, acho que é propaganda enganosa, mas a moça que me vendeu, ela já tinha me avisado, que ele não fica cremosinho, igual mostra lá. E então, essa é a cafeteira, eu achei que ela tem um design muito bonito. Como eu falei pra vocês, eu já fiz café nela, né, ainda tô acertando o nível lá do pó do café, pra ficar do nosso gostinho, e eu achei que eu fiz um bom negócio. E aí, o que vocês acharam? Acharam que eu fiz um bom negócio? E aí, ficou assim, ó, o cantinho do café. E aí, depois eu vou vendo, né, inspirações na internet. Ou eu mesma, né, com as minhas inspirações, vou mudando esse cantinho aqui. Vim finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui do nosso dia, um pouquinho da nossa rotina. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E você que já está aqui comigo há um tempinho, eu agradeço muito pelo carinho, e peço que você não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Um beijo, então. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.